Salve, salve, juventude sem futuro! Sejam bem-vindos ao primeiro Tristeza do Testa de 2017 No ano passado fizemos alguns episódios desse vosso spin-off Olha que bonito! Onde eu falo de algumas bandas da galera que a gente recebe muito material pelo Facebook E a galera começou a mandar via correio também um monte de coisa Então esse é o canal para falarmos sobre a sua banda horrível, a sua banda nojenta Na minha opinião, não quer dizer que isso valha de alguma coisa Bom, enquanto o Meninos da Podreira não volta com os novos entrevistados e a nova temporada Vai se virando com nós mesmo aqui Firmeza? E ano passado, no último episódio, rolou a promoção do CD do Surra E não foi divulgado até hoje, mas no final eu vou divulgar Não esquecemos, a gente tarda, mas não falha Beleza? Então roda a vinheta aí, vamos falar dessa coisa linda que é esse programa E das coisas que chegaram aqui no final do ano passado É isso aí, juvenil! Final do ano passado chegou aqui, ó Essa caixinha linda Da Underlocks Records Do Sul, do Rio Grande do Sul E Pelotas Tá? Que foi malar aqui pela... Tem até cartinha aqui, bonita Me senti a Xuxa Ariane, o Cássio e o Mike Tem uma cartinha linda aqui E é tão legal que eu vou ler pra vocês Tá escrito assim Salve Meninos da Podreira Entendeu? É isso aí, muito legal Vamos falar dos sons aqui Que chegaram Mandaram botas Olha que foda Ima de geladeira Meninos da Podreira Ó Você não tem O que mais tem aqui Das bandas, ó Das bandas que eles lançaram aqui Fudido Ó Botam no Meninos da Podreira Você quer comprar? Então em breve vai ter pra você gastar o seu dinheirinho Tá? Das bandas do Meninos da Podreira Das bandas do selo aqui, ó Das bandas aqui Da Underox Records Que nos mandou esse pacote maravilhoso Bota um pequenininho Bota o que que é isso aqui? Anti-porcos Ó, que foda Chegou aqui E se você quiser fazer Essas coisinhas lindas da sua banda Entre em contato com A Underox Records, tá? E vieram aqui uns adesivinhos também das bandas Legal demais Mas vamos lá Falar dos sons e das coisas que chegaram aqui Começando aqui, ó Chance Novidade nociva Banda de Hardcore de Santos Rápido, meio melódico Com os bagulhos mais gritados Legal pra caramba Se você gosta de Hardcore, Old School, New School Se você gosta de Bayside Kings Inclusive o Marginal do Milton Aguiar Faz uma participação nesse disco aqui E não acrescentou em nada Mas ainda bem que a banda é boa Mas por si só é muito foda Chance de Santos Porra atrás Nunca vi esse moleque tocando Quero ver Lowe's tocando, tá? É isso aí Aqui, ó Street Cats Que eu falei ano passado Mini CD, cara Olha que coisa linda isso, velho Que maravilhoso Esses dois DPzinhos aqui, ó Isso aqui veio até um botãozinho Aqui, ó Que pessoas bonitas aqui, ó Meu, eu falei já Pra quem tá acompanhando aí Alternativo, guitarra Lembra um pouco de El Seven, tá ligado? Aquelas bandas no início dos anos 90 ali Uma pegada de Smashing Pumpkins, é... Sei lá, Maritane Essa parada Essas coisas caóticas aí, tá ligado? Legal, ó Dois mini CDzinhos Essa do Calander Rocks aqui, ó Fudido Tá? Tem três músicas em cada um Deslovo, né? Tá físico, hein? Chargando pra mim Caralho Três músicas aqui Três musiquinhas aqui Legal pra cacete, ó Cabe no bolso Essa coisa maravilhosa Aqui, ó Antiporcos Olha que lindo esse nome Banda de... Banda baiana Não sei de que lugar da Bahia é Vamos ver Encarte maravilhoso, cara Olha que foda Melhor acabamento gráfico Que eu vi aqui, ó Deixa eu ver se eles lançaram Melhor é aqui, ó Tem aqui, ó Bruno Mazeu De Professor Raimundo Olha Que demais As letras aqui Como se fosse aquele seu caderno Nojento da escola Legal pra cacete Citação da Elke Maravilha Puta, eu tenho o que falar Meu Foda essa banda aqui, hein É... Cinco sonzinhos EP Punk Rock Devia ter que ser, cara É rápido, direto Com as letras da hora E sem frescura Tá ligado? Aqui, ó Tá por moradia Enquanto houver injustiça Estaremos no front É o nome desse EP Cara, Punk Rock Letra direta Lu e cru Direto e reto Pra você que gosta de Ideias legais Sem massagem É isso aqui, ó Punk Rock Velho Três acordes Simples e direto Pra você E se abre essa mente E para de ficar postando Posta nas redes sociais Bad Hunnies Ghost Cara, Power Trio Também Deve ser a do Rio Grande do Sul Também Não sei Tá? Mas é o seguinte Esse disco aqui Não foi lançado Pela Underrocks Mas o próximo Será lançado Então esse aqui É o mais recente Que os caras tem Se você gosta também De música alternativa Guitar bands Em geral Umas coisas mais viajadas Umas coisas mais viajadas Assim, ó Só que Pedidaça Apelando de anos 90 Chega a doer Então os 90 que é Tem 10 sons Tá? Disquinho bacana Bem produzido Legal Tem uma ambientação Assim É bem louca Lembra um Sei lá Lembra um filme doido Que eu não lembro O nome agora Mas é isso aí Você entendeu, né? E encerrando aqui, ó Mato Cerrado Power Trio Tá? Quatro sonzinhos Rock and Roll Aquele Rock and Roll safado Tá ligado? Rock and Roll Rock and Roll safado É... Eu ia comparar Com Velhas Virgens Mas não é tão ruim assim Tá? É menos pior Das bandas que chegou Vai que eu menos gostei Porque é, sei lá Tipo de som que não Que não Não gosto muito assim Pra você que mora em São Paulo Pra você ter uma ideia Ou pra quem frequenta aqui A noite paulistana Grandes merda É... Parece aquelas bandas Que tocam em café piu-piu Tá ligado? Naqueles bagulhos assim Aquele tipo de Rock and Roll Dessas bandas assim Tá? Mas é bacana É honesto Som dos moleques Não me agradou muito Mas pode ser que Você agrade Então procure aqui Mato Cerrado O EP chama Mato Cerrado Esse aqui também Não foi lançado Pela Underox Mas eles mandaram Porque o próximo lançamento Dos caras Será lançado Pelo selo deles All right Acho que eu rasguei a caixinha É... Eu rasguei a caixinha Parabéns pra mim É isso aí ó Tristeza do testa Promoção Surra que rolou ano passado Mas tarda Mas não falha Tá com foco Não tá? Tá aqui? Não sei Foda-se Mas o negócio é o seguinte Frank Castle Esse foi o seu pseudônimo Usado pra dar uma resposta Linda, maravilhosa Gigante Que eu não vou ler aqui Mas você ganhou Entre em contato Com a gente Pelo Facebook Ou pelo Instagram Ou pelo e-mail de contato E você vai receber O CD do Surra CD do TPR CD do Ignite E mais um monte de lixo Que tiver aqui Você vai receber Porque a gente demorou Mas você merece E vai chegar um monte de coisa Aí pra você Se divertir A besta Beleza? E vai ter mais promoção Em breve, hein? Fica ligeiro Então é isso aí, jovem Trincesa do Testa Simples e direto Curtinho Tem novidade aí Valeu pra você que ficou Continue mandando seus sons Contato pelo nosso Facebook Barra Meninos da Podreira Inscreva-se no canal Do Meninos da Podreira Meninos da Podreira 333 Instagram também Meninos da Podreira É isso aí Nos acompanhe nas redes sociais A gente volta em breve Com mais Trincesa do Testa A sua banda pode ser a próxima E em breve Tem Meninos da Podreira Inédito Terceira temporada 2017 Obrigado a você Que ficou até aqui A gente volta em breve Um beijo E away Tchau Woo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto